Olá, hoje eu tô aqui pra me apresentar pra você. Eu sou Andréia Moraes, tenho 50 anos, sou moradora de Guaba Grande, sou atriz, jornalista e escritora. Aliás, eu vou tirar esse óculos aqui porque tá dando reflexo, né? Como vocês podem ver, eu tô de cara lavada, sem nenhuma maquiagem. Esse olho tá vermelho, mas eu não podia perder essa oportunidade de me apresentar pra vocês. Como atriz, eu já fiz alguns trabalhos importantes como Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, O Clone. Algumas participações também em A Grande Família, Malhação. Programa Domingão do Faustão, inclusive participei daquele concurso Garota Corpo Dourado, lembram? Pois é. Também fiz muito linha direta. Já como jornalista, eu ganhei 4 prêmios de comunicação nas reportagens de internet que publicava pro meu blog na época. Também já apresentei alguns programas ao vivo e gravados. Programas esses jornalísticos de entrevista, bate-papo, de venda, de esporte, diversas situações e segmentos, né? Escritora também sou de dois livros, Qualidades Adormecidas e ABC das Qualidades e Aninha, Robertinhas e Pipocas, todos dois publicados de maneira independente. E hoje eu tô aqui me apresentando pra emprestar o meu perfil pra diversos personagens que possam surgir, tanto em campanhas publicitárias, como televisivas, cinematográficas, jornalísticas. Enfim, a ideia é compartilhar diversão e arte, entreter as pessoas da melhor maneira possível. Que eu possa somar com vocês nessa grande jornada que é entreter, comunicar de forma cultural pra toda a nossa família brasileira. Beijos! Obrigada pela oportunidade. Gravo o nome Andréa Moraes.